Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam É pouco pra entender, rapaz, nossa banca é forte, é capaz De unir os parceiro que faz, nosso time sorri demais Ei papai, fala senta, fica pump, eu sei, secrute o cowboy se tiver Mais tranquilo, frimeza, abri esse redbook e a noz É por minha conta, hoje a vibe é nossa, o verde é do louco, pode papar Mas só chega um pouquinho pra lá, pra dama, se achegar Ela sente, tem o cheiro das notas, ela sabe, adora o que é bom Vendo o brilho do ouro se destocar no meu pescoço da pele marrom Meu colo era pira, sentindo a rainha da boate No jogo de luz e no jogo de olhar, ela tem seu lugar de destaque O acerto foi feito, posso trampar, sem me preocupar com os cana Acerto em São Paulo se chama grana, nós adora a vida de bacana Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam No quarto secreto ao lado, no sofá de elite, ela cama Peixos calorosa, mão pelo copo vulcão que explode, chama e inflama Ela mete gostoso por cima, por baixo, de frente, de costas, explosão Versação sem limite, mano, essa mina é foda No copo de dinheiro, na brisa, na guilê, eletrônico, ela é pra fora Pura a mil, tezão, febreu, ela quica, joa pra fora Gritando, falando meu nome, se insinua como uma cadela e faz Eu ficar muito louco, perdendo o juízo, apegando por trás Ela desce o degrau da piscina, da cama, observa o seu corpo suado Marcado, molhado, até quero mais, mas estou esgotado Um abraço gostoso, um cheiro, um beijo, define a vontade Sou assim, MKB, Zika, Lucan, quando chego na vibe Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Nós quando chega na vibe, na picadilha, elas endoidam Yo